Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, já vou ensinar vocês a como espelhar a tela de qualquer celular da Samsung na TV Aiva Android, facilmente. Então pessoal, antes de começar aqui o espelhamento e as configurações, eu tenho que dar aqui algumas dicas. Que a primeira é você sempre estar conectado na mesma rede Wi-Fi em ambos os equipamentos, no caso aqui o celular e a TV. E também na mesma frequência Wi-Fi, no caso frequência 2.4 ou 5 GHz. Tem que estar na mesma frequência para poder ter uma melhor qualidade e não dar problema no seu espelhamento. Então pessoal, primeiramente aqui no celular, você vai ter que abaixar aqui a tela de notificações. Abaixa novamente, ele vai entrar aqui neste submenu. Aqui você pode encontrar a função Smart View aqui nessa tela. E indo aqui para o lado, você vai encontrar o Smart View ou nesse caso aqui ele está aqui embaixo, Smart View. Então eu vou clicar em cima dele, aguardar aqui ele abrir. E aqui você vai aguardar até aparecer a sua TV. Ah, até que viu? Não apareceu aqui a minha TV. No caso aqui não está aparecendo também aqui para mim. Eu fiz de propósito, eu desconfigurei ali em cima. Vou mostrar para vocês a configuração. Se no caso não aparecer aqui o nome da sua TV, você vai ter que ativar ali uma função nos três pontinhos. Então aqui não apareceu a TV. Eu vou clicar aqui nos três pontinhos. E vou clicar aqui em configurações. Ele vai entrar aqui nessas configurações adicionais do Smart View. Eu vou clicar aqui na opção laboratórios. E aqui eu vou ter que ativar esta opção. E esta opção, suporte para Chromecast. Ativei, agora eu vou voltar aqui na seta. E voltar mais uma vez. E automaticamente ele já aparece aqui a TV. Então vou clicar em cima dele. E vou clicar aqui em iniciar agora. E beleza pessoal, já está fazendo agora o espelhamento de tela. Na sua TV da Aiva Android. Temos aqui algumas funções adicionais. Que você pode clicar aqui neste ícone. Que ele vai aparecer aqui. Transmissão. Alterar aqui a proporção. Pausar o espelhamento de tela. E desconectar. E temos também essas opções aqui na engrenagem. Que aqui é definir a proporção. Notificações na TV. Manter a tela do telefone sempre ligada. Então você pode clicar aqui se você quiser manter a tela com a tela da sua TV sempre ligada. E aqui temos as outras opções que a gente acessou anteriormente. Voltando aqui pessoal. Ah, eu quero agora deitar a tela. É possível. Você pode girar a tela. Que ele vai ficar a tela em tela cheia. Na sua TV também. Na horizontal. Apertando aqui. Eu não quero mais agora fazer o espelhamento de tela. Eu quero encerrar o espelhamento de tela. Você vai apertar aqui nesse logo. E você pode vir aqui na opção desconectar. Ou você pode descer aqui a tela de notificações. Clicar aqui. E também vir aqui na opção desconectar. Eu vou clicar nele aqui. E beleza. Já está desconectado da TV. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. E deixar o seu like. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho